Um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A origem do homem. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Os evolucionistas dizem que o ser humano veio do macaco e que os símios são os nossos ancestrais mais próximos. Você acredita nisso? Onde estão as provas? Onde estão os elos comprobatórios dessa teoria? As supostas provas levantadas até hoje são inconsistentes. O próprio livro de Charles Darwin, As Origens das Espécies, publicado em Londres em 1859, tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. A teoria da evolução não passa de um punhado de conjecturas sem amparo da verdade. A verdade incontroversa dos fatos é que fomos criados. Somos seres geneticamente programados. Cientistas descobriram que um ser humano adulto tem 60 trilhões de células vivas e em cada uma delas tem 1 metro e 70 centímetros de fita de DNA. Se conseguíssemos estender a fita de DNA do nosso corpo, chegaríamos a 102 trilhões de metros. Em cada célula estão registrados os nossos dados genéticos. A cor da nossa pele, por exemplo, a cor dos nossos olhos e o nosso temperamento. Códigos de vida não surgem espontaneamente. Códigos de vida não são produzidos por uma explosão cósmica. Códigos de vida não se desenvolvem por intermédio de uma evolução de milhões e milhões de anos. Esses códigos foram plantados em nós pelo Criador. Que nós somos seres criados, isso a ciência prova. Que fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, isso precisamos aceitar pela fé. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado porque o Senhor nos criou e nos formou de forma maravilhosa. Ajuda-nos a crer no que a Tua Palavra nos ensina e jamais duvidar das Sagradas Escrituras. Abençoa, Senhor, guarda, protege todas as pessoas que nos acompanham nesta reflexão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.